Quarto, o Ministério Pastoral requer integridade diante da sociedade, de nós mesmos e do nosso Deus. Quinto, o Ministério Pastoral requer o cultivo das disciplinas espirituais que tenhamos compromisso com a excelência acadêmica, sejamos homens de oração, leitura da palavra, seu estudo e meditação nela e outras disciplinas devem constituir marcas de nossa vida pessoal como o direito do Senhor. O Ministério Pastoral requer relacionamentos saudáveis com Deus, com a família, com as ovelhas, com as pessoas, pois a excelência de nosso relacionamento glorifica o nome do Senhor e decisivamente contribui para uma liderança pastoral saudável. Então, irmão, que nós sejamos os elementos que vamos dar condições não só ao pastor Cleves, mas aos pastores que estiverem ao nosso alcance, que nós sejamos, não venhamos a ser pedra de tropeço. Jesus falou, é bom, vai ter que haver escândalo, mas sai daquele por quem o escândalo vier. Melhor seria amarrar umas pedras no pescoço e se jogar no fundo do mar. Que Jesus falou isso, não é de uma Bíblia, na Bíblia os irmãos devem estar escrito isso também. Eu sei que os irmãos têm Bíblia, eu vejo ali, eu estou preocupado que eu tenho visto uma Bíblia de estudo ali, mas ela só fica na igreja, acho que eu vou pegar ela para me levar para estudar. Né, meu irmão? O pastor ele estava de um dia contando para nós lá, ele dizia que ele chegava na igreja e o pastor dele, quando ele era novo, ele falou, vai, ele deu no salmo, ah, Senhor, perdoa as nossas coisas da mocidade. E ele falou que quando ele chegava na igreja, os pastores sentavam, antigamente, as cadeiras do público, os pastores sentavam lá para orar e ele dizia, tem um menino, né Bíblia, que a gente fazia AIDS na primeira, lembra? Não, mas isso é normal, isso é normal, mas ele não sabe, quem não foi criança aqui? Não é verdade? Então, e ele falou que ele chegava enquanto o pastor estava orando, porque tinha um monte de Bíblia em cima da mesa, e era quando o pastor chegava e recolhia, enquanto o pastor estava orando, porque a esposa do pastor sentava no primeiro bão também estava orando, e o pastor ia lá, pegava a Bíblia da esposa e colocava em cima da Bíblia de Bíblia. Aí o pastor falava assim, eu vou distribuir essas Bíblias, porque os irmãos não estão levando elas para casa. Eu vou chamar pelo nome, se os irmãos não estiverem aqui, eu vou distribuir a Bíblia, primeiro que ele apanha. O Senhor, meu bem, então irmão, nós não podemos coergotar os pastores, nós precisamos ser pessoas que auxiliem os pastores, não vamos deixar a Bíblia da igreja, senão depois, né irmão? Então irmão, para que o irmão fez, tem menos que na sua brincadeira, ele coloca o pastor em algumas saias justas. Nós precisamos orar pelo pastor, fazer tudo o que for possível da nossa Pai, e agradecer a Deus pela vida dos pastores, e pedir que os pastores continuem cada vez nos dando, como nós vimos no Salmo 23, aqueles pastos verdejantes, as águas rimpinhas, hoje, há um tal de muitas pessoas, de trocarem de igreja, a Bíblia fala, não façam, onde foi que eu lembrei com a cidade, não façam como, a Bíblia diz, como é costume de alguns, né, ir para outras igrejas, mas, tem muita gente que vai, depois eu encontro pela rua, porque a mensagem estava muito fraca, quando nós começamos a achar que a mensagem o pastor está fraca, porque eu estou fraco, irmão, eu estou querendo alguma coisa melhor, e começo a achar que o pastor ore pelo seu pastor, para que ele tenha as águas limpas, tenha os pastos verdejantes, as comidas boas para cada um de nós, então, irmão, nós vamos cantar o hino agora, o coral, o hino, pastor, é um hino especial para o pastor, é o hino 298, nem sempre será para o lugar que eu quiser, que o mestre me tem que mandar, é tão grande a seara, a se enriquecer, a qual eu terei ceifado, né, o pastor, é ceifido, que vai na frente, normalmente, numa fazenda tal, tem o cavatacho, tem o chefe, né, e na igreja, quem que é o chefe? O nosso chefe, o maior é Jesus, mas o nosso chefe, o terreno é o pastor, ele vai na frente e faz com que nós possamos, depois o coro diz assim, eu quero fazer o que quero, Senhor, que todo pastor possa falar isso aí, farei dirigido por ti, e quero dizer o que quero, Senhor, que o cérebro teu devo dizer, então, esse hino é muito, quando nós estávamos ensaiando, eu falei, olha, eu quero terminar, não sei o que eu quero terminar, a mensagem, mas, se eu fosse um pastor, eu gostaria que a igreja cantasse esse hino, e nós vamos cantar, para nós cantarmos esse hino, que nós vamos estar cantando agora, o hino, 298. Nós queremos agradecer, nós estamos internados ao Rio, de São Paulo, Arthur no Rio, lá da cidade do pastor, que deve ser uma, algumas das ex-ovelhas do pastor, ele está vendo, hoje é o dia, e o pastor, estão vendo, vai ver se nós vamos fazer alguma homenagem ao pastor, se vai dar algum presente para o pastor, certo? Então, o que eu disse hoje, lá na igreja, que eu preguei pela manhã, lá do outro lado, São Paulo, que nós vivemos num país livre, que nós podemos ir nas lojas e falar, olha, eu tenho, meu pastor é assim, assim, assado, mais gordo, maior, tal, 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 nós podemos pedir que até o vendedor auxilie para nós comprarmos alguma coisa. Nas, enquanto vários países por aí, os pastores nem bíblia tem, porque não pode ter bíblia, estão morrendo, tendo suas cabeças cortadas, seus corpos esmigalhados, porque, pela provação do evangelho. Então, que Deus, nós possamos estar orando para que Deus esteja abençoando cada um de nós, e especialmente os nossos pastores. Senhor, que Deus, nós possamos estar orando para que Deus esteja abençoada. Amém. 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 Continuando, né, como nós já falamos, hoje é o dia do pastor, o nosso pastor está recebendo algumas homenagens, eu gostaria, em nome da MCA, de estar também deixando aqui uma poesia, um acróstico para o pastor. Ser pastor é experimentar o gosto de sentimentos opostos. É estampar no rosto a serenidade que tranquiliza o aflito. É deixar colar a lágrima que substitui o grito. É sorrir, chorar, ser solidarizado. Ser pastor é viver momentos de glória, de aplausos, de reconhecimento. É viver momentos de desprezo, de críticas, de esquecimentos. É sentir o perfume da rosa por ele motivada. É sentir a dor no espinho. É ver escorrer o sangue e prosseguir na jornada. Ser pastor é sentir no cúrpito o peso da responsabilidade. É fazer da alegria alheia a sua própria felicidade. É ouvir cada um em suas ansiedades. É nem sempre ter alguém para compartilhar suas necessidades. É ser pai, ser amigo, ser irmão. É ter o poder de influenciar uma multidão. A saber experimentar o gosto da solidão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações. É emprestar os ouvidos para desafogar corações. É agir com doçura, com firmeza e até com dureza, ouvido pelo amor. Isso é ser pastor. Que Deus abençoe, amigo pastor. Meu rubbish, mãe. Meu porque você é a pobre e outs spatial. Meu Tommy não me deu a gra rais vida. Oi, Calerno, outra palest sankia. Meu irmão. Filha de pastor. Quanto mais? Sou velha. Fim? Pai, Sofia. De alguém muito especial. Além de ser meu pai. É meu pai. aqui espiritual. Estou feliz e agradecida ao nosso Criador, porque me deu a alegria de ser filha do meu pastor. Como chamá-lo então? Pai ou pastor? Ah, o que importa é que reconheço o teu valor. Um dia perguntaram, quem é você? E eu respondi com orgulho, sou a filha do pastor. Em nosso lar, pai, quero ser boa filha e na igreja, pastor, uma bobeira de valor. Agradeço sempre por este privilégio e rogo sempre ao Senhor, que seja sempre bom pai e coisinho o pastor. Maria é mais confortável. Obrigado. 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 Obrigado.